Primeiro foi a torcida do Internacional, já que o Bahia demonstrou interesse em contratar o jogador Gianlucas do Santos, que estava negociando um contrato de empréstimo com a equipe colorada, né? Depois os mesmos torcedores do Internacional mais uma vez revoltados com o Bahia, porque o Bahia Grupo City estavam interessados em comprar o jogador Maurício, né? Também do Internacional. E agora a ferida está doendo mais ainda, já que o Bahia está tirando, podemos dizer assim, Everton Ribeiro do Flamengo, né? E por que eu digo tirando? Porque o Flamengo demonstrou interesse no Everton Ribeiro. O contrato do jogador acabou no final do ano passado, né? Dezembro. Mas o Flamengo demonstrou interesse, já que o Flamengo queria dar mais um ano de contrato ao jogador. E aí o Bahia foi lá, se atravessou e tudo indica, tudo indica, que Everton Ribeiro vai firmar contrato com o Bahia de dois anos por mais um renovável e um salário que pode ser na casa do milhão, tá? Isso ainda não está confirmado, ainda vamos ter notícias nos próximos dias. Mas que agora a torcida do Flamengo está pegando o ar com o Bahia. Aproveita, hein, torcedor do Bahia. Aproveita o teu momento. Vocês vão ver neste vídeo que o Bahia City está tirando onda e é o terror dos clubes do eixo Rio-São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Fala sério, você adorou essa capa. Eu acho que você veio neste vídeo por causa desta capa. Talvez esta capa tenha sido uma das capas mais criativas que eu criei aqui para o canal, tá? Bom, vamos lá ver o seguinte. Por que eu falo eixo Rio-São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais? Porque é tudo os times do G12. São os times do G12, tá? Os quatro de São Paulo, os quatro do Rio, os dois de Minas e os dois do Rio Grande do Sul. Aqueles clubes que são os mais queridinhos da mídia tradicional brasileira. Eu acho que você já entendeu o que eu estou falando, né? Bom, primeiro foi o Internacional aí se doendo com o Bahia, com as investidas do Bahia. Agora é a galera que defende o maior clube do Brasil, né? Pelo menos de camisa. O Flamengo. Aí vocês estão vendo o jornalista pernambucano e torcedor do esporte, Lucas Liazu, defendendo as cores do Bahia com um comentário que diz o seguinte. O Vasco tinha condições de trazer para ele. O Bragantino conseguiria fazer os investimentos que fez sozinho. E o Botafogo? Mas quando é o Bahia? E essa resposta do Lucas foi exatamente por causa deste comentário do Almir, que ele fala o seguinte. O esporte clube Bahia não tem recursos para contatar com 30% de aumento o Everton Ribeiro do Flamengo. Bahia é quase rebaixado, com receitas baixas. Isso é possível, pois tem o City Group, uma holding avaliada em mais de 5 bilhões de dólares. Arroba SAF é uma realidade. Temos que criar controle urgente. Arroba CBF Futebol. Então quer dizer que agora temos que criar um controle urgente, né? Mas quando o Flamengo recebe 200 milhões de receitas de televisão e o clube do Nordeste recebe 30, 40, está tudo bem, né? Aí as desculpas são não, porque o Flamengo tem mais torcida, não porque o Flamengo dá mais audiência. E ok, é perfeito. Mas vê a diferença. Flamengo, 200 milhões de receitas de televisão. Esporte, Bahia, Fortaleza, Ceará, 30, 40, 50 milhões. E aí, dá para competir? Não dá, né? Mas agora como chega o Grupo City, que tem dinheiro de verdade e está colocando grana no Bahia e está tentando contratar os melhores jogadores que os clubes do eixo Rio-São Paulo, Minas ou Rio Grande do Sul possuem, aí agora é necessário criar um controle, né? Assim é muito fácil. E sobre esta mesma postagem do Almir, o Cássio, jornalista baiano, respondeu o seguinte. Há muito tempo que um controle é necessário. Há muito tempo se fecha os olhos para isso. Lei da SAF foi aprovada em 2021. Só soube agora? Ou essa gritaria é porque a ficha caiu sobre a mudança de direção do dinheiro? Todo chilique é música nesses casos. Agora eu vou trazer para vocês o comentário de Renatinho, talvez o melhor comentário sobre esta postagem do Almir. Dá só uma olhada. Almir, você já teve acesso ao orçamento 2024 do Bahia? Pergunto de forma sincera, porque não tive. Você está sabendo que a SAF entra zerada de dívidas e, portanto, com musculatura para esticar mais? Você acompanhou que o clube foi a quarta média de público e que praticamente não há mais vagas para acessos garantidos no estádio? Acompanhou que pouquíssimos clubes colocaram mais de um milhão de torcedores no estádio em 2023 e o Bahia foi um deles? Já teve acesso ao planejamento comercial dos próximos anos? Já analisou o DFC dos próximos anos? De onde você concluiu isso com tanta convicção? Em tempo, sou completamente favorável ao fair play financeiro, mas precisamos entender qual o contexto que você implica a esta afirmação. Vocês realmente acham que essa galera que só vê o futebol deles lá do eixo Rio-São Paulo, eles viram que o Bahia colocou mais de um milhão de torcedores no estádio em 2023? Vocês realmente acham que eles pararam para estudar o que foi o Grupo City no Bahia, zerando dívidas e tudo mais? E outra, se o Grupo City zerar as dívidas do Bahia, o Bahia tem condições de fazer receita. Imagina, imagina só, Bahia sem dívida, sem dívida. E só o clube, Bahia, só o clube com bilheteria de ingressos no estádio, que a Fonte Nova é um estádio para 50, 60 mil pessoas, né? Sempre lotado, sempre. Com bilheteria, né? Com recursos da bilheteria do estádio. Depois com patrocínios da camisa. E tantos outros patrocínios que podem, tanto dinheiro que pode entrar, né? Mais 70, 80 milhões de uma Série A, por exemplo. Imagina o Bahia fazendo 200 milhões de reais, só a associação. Vocês acham que o Bahia não ia ter dinheiro para montar um grande time? Pelo amor de Deus, tem que ser muito inocente, né? Então vocês acham que esse comentário do Renatinho é muito pertinente. Vocês realmente acham, vocês acham que essa galera do Eixo Rio São Paulo, eles olham para a gente? Pessoal, isso é porque o Bahia está, ó, catucando a ferida. Vocês lembram quando o esporte chegou na final da Copa do Brasil com o Corinthians? Lá, lá, eles torceram todos para o Corinthians. A Rede Globo de televisão colocou os microfones na torcida do Corinthians. Como é possível um estádio que tinha 35, 36 mil pessoas? Delas, dessas 35, 36, 33 mil ou 34 mil do esporte e clube do Recife, 2 mil ou 3 mil do Corinthians. Porque sim, os caras têm torcida, né? A gente tem que reconhecer. Mas como é que vocês acham que 3 mil abafam o som de 35 mil, de 33 mil? E ainda por cima, o esporte ganhando o jogo. O esporte terminou o primeiro tempo vencendo por 2 a 0. E no segundo tempo a gente só escutava, não para, não para, não para. Como é que vocês acham? Vocês acham que isso é normal? Agora, neste ano de 2023, o Fortaleza chegou na semifinal da Sul-Americana contra o Corinthians. O SBT fez uma chamada de televisão. Ah, não, mas essa chamada foi para o estado de São Paulo. E por que não fizeram uma igual para o estado do Ceará? Uma chamada enaltecendo o Corinthians, praticamente empurrando o Corinthians para a final da Sul. Gente, é porque é o futebol nordestino, cara. Simples. Agora, dá uma olhada, dá só uma olhada nesses dois comentários. Aliás, são dois usuários que chegaram aqui no meu canal. Um deles fez dois comentários e o outro fez apenas um. Eu não vou falar nada por causa do algoritmo do YouTube. Vou deixar aí só para que vocês leiam em cima de um comentário meu, tá? Dá uma olhada. O primeiro comentário aí eu sou chamado de burro e de blogueiro, né? Simplesmente. Depois, o segundo comentário da mesma pessoa. Tá aí, ó. Até compara com política. Meu Deus do céu, até me compara com política. O que é que tem a ver com isso, né? Depois, o segundo comentário tá aí, ó. Jogador igual é Everton Ribeiro, que só vai para o Bahia porque blá, 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 blá. Ninguém quer blá, blá, blá. Gente, estes aí são torcedores do Flamengo, de certeza, né? De certeza. Então, agora o Bahia começa a cutucar o dedo na ferida dos torcedores, dessa galera de lá, da imprensa. Que muitos da imprensa são torcedores desses times de lá. Eu já falei isso aqui várias vezes. Várias vezes. Agora, o meu sonho realmente está nesta charge que vocês vão ver aí agora. Esta charge foi meio que replicada por um usuário lá no Twitter, que agora a rede social se chama X, né? Que diz aí, ó. Bahia, 93 anos. Torcedor do Bahia, acredito eu, né? E ele escreve assim. O pior de tudo é que seria um sonho ver Bahia e o Popote batendo nos times do Sul. E rivalizando em cenário nacional. E aí está uma charge, né? O cara aí colocou o Superman ou alguém que fez essa charge. Charge colocou o Superman com o logo do Bahia, um leão ali com o logo do esporte. E os demais clubes ali, alguns do eixo Rio-São Paulo, né? Você pode ver o Fluminense, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Inter, Corinthians, Atlético Mineiro, Santos e Cruzeiro. Aí meio que reverenciando, né? Os maiores, os deuses, digamos assim, né? Então sim, isso pode estar chegando perto, tá? Pode estar no futuro próximo, pode ser que esporte e Bahia rivalizem de vez com os clubes do eixo Rio-São Paulo. O Bahia já começou, tá? O Bahia já começou. Quem sabe o esporte também e o Fortaleza acompanhem aí esta onda do Bahia. Deixa aqui teu comentário. Deixa like. Se inscreve no canal e compartilha este vídeo. Este vídeo tem que ser compartilhado com a massa do Bahia. Tchau, galera!